Olá, pessoal do canal do Professor Fabio Nassi, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês um pequeno simulado que tem muito a ver com a Prefeitura de São Paulo, mas tem outras questões também, então se você vai fazer outros concursos, tem nenhuma perguntinha de LDB, de BNCC, mas tem perguntas que são mais específicas da Prefeitura de São Paulo. Mas vale a pena você dar uma olhada. Eu vou deixar também o link do simulado, então se você quiser fazer primeiro o simulado e depois ver a correção, fique à vontade. Se você quiser contribuir com o canal, tem no Valeu, tem também o Pix, sempre que você colabora a gente consegue fazer mais vídeos, simulados e etc. Então é isso aí, então vamos lá. Eu também coloquei aqui, esquecendo de dizer, uma questão dissertativa, é uma questãozinha dissertativa aí para a gente comentar. Então vamos lá, simulado da Prefeitura de São Paulo, né? Deixa aqui a canetinha, pronto, olha só. E também coloquei questões e uma questão dissertativa, tá? Olha essa primeira, assinale a opção que evidencia o que é o ensino híbrido para a Rede Municipal de Ensino de São Paulo, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dúvida do que é ensino híbrido. Então o que é o ensino híbrido, professor? Vamos ler as alternativas aqui. É uma metodologia ativa, mediada exclusivamente pela tecnologia. É uma metodologia que foi utilizada como alternativa emergencial para suprir o ensino presencial durante o período pandêmico, inclusive autorizada pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. É uma modalidade educacional que não busca assemelhar seu modo presencial, mas lança mão de diversos meios, dispostos anteriormente no remoto, para atingir os objetivos educacionais. D. Metodologia ativa de ensino, que, entre outras possibilidades, mobiliza atividades que conjungam virtual, presencial, sempre de forma complementar para atingir alguns objetivos de aprendizagem. E. Processo educacional planejado, que não se parece com presencial, em que se utilizam estratégias didáticas diversas para organizar e promover tempos, momentos, espaços, interações e aprendizagens. Então, qual seria essa alternativa? Então vamos lá, vamos pegar a nossa canetinha. É, agora tem. Bom, olha aqui, mediada exclusivamente pela tecnologia, ensino híbrido, é mediada exclusivamente pela... Né? Metodologia ativa, sim. Mas exclusivamente pela tecnologia, não. Então a gente elimina. Foi utilizado como alternativa emergencial para suprir o período, inclusive autorizada. É isso só? Não, né? Mais que isso aqui. Modalidade que não busca assemelhar-se ao modo presencial. Isso é híbrido? É híbrido. Híbrido. Que nem carro híbrido, né? Que funciona álcool, gasolina. É, agora tem o elétrico. Lança a mão de diversos meios dispostos anteriormente no remoto para atingir os objetivos educacionais. Também não é essa, né? E processo educacional planejado, que não se parece com o presencial, em que se utiliza estratégias didáticas diversas para organizar e promover tempos, momentos, espaços, anteriores, né? Não, se é híbrido, né, gente? Híbrido tem o quê? É uma metodologia de ensino ativa, né? O José Moran fala muito disso, que entre outras possibilidades, né? Mobiliza atividades que conjungam o virtual e o presencial. Por isso ele é híbrido, né? É algo que a gasolina sempre de forma complementar para atingir alguns objetivos de aprendizagem. Esse é o famoso ensino híbrido, portanto, gabarito letra D de dado. Olha aí, marque aí na sua folha, gabarito letra D de dado, certo? Então, vamos para a segunda. Segundo, segunda que começa com o segundo, né? Segundo, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, como a questão de DCN, né? Então, serve para todo mundo. As propostas pedagógicas da educação infantil devem garantir que as crianças tenham oportunidade para manusear gravadores, projetores, computador e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Sendo protagonista nesse processo, de acordo com o fragmento acima, assinale a alternativa correta. A. A utilização de equipamentos tecnológicos da educação infantil é opcional, sendo recomendado apenas para atividades pedagógicas específicas. As propostas pedagógicas de educação infantil devem garantir que as crianças tenham acesso a equipamentos tecnológicos apenas em salas de informática. A utilização de computadores em sala de aula é imprescindível para o desenvolvimento dos alunos da educação infantil e devem ser orientados por um professor específico. E. As escolas devem ter uma sala de informática para que os alunos da educação infantil tenham a possibilidade de conhecer recursos tecnológicos, independente do contexto pedagógico, tendo como protagonista o professor. E. O trabalho com a ligagem midiática na educação infantil deve promover o diálogo do bebê e da criança com as diferentes linguagens, não reduzindo a interação com os equipamentos como meros instrumentos técnicos, descontextualizados e desvinculados das experiências individuais e coletivas. Vamos lá de novo, né? Olha só. Então, gente, está falando aqui de DCN, né? Das Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Básica. E aí, falando de educação infantil, que tem que manusear ali, né? Computador e tal. A utilização de equipamentos tecnológicos na educação infantil é opcional? Não, né? E somente sendo apenas... Olha a palavra restritiva, né? Apenas para atividades? Não. Então, essa aqui está errada. É palavra restritiva. Lembra das minhas aulas. Se você não assistiu o DNA da Educação, Dicas para Educação Infantil, tem tudo aí no canal. São aulas essenciais, né? Olha, as propostas pedagógicas de educação infantil devem garantir que as crianças tenham acesso a equipamentos tecnológicos apenas em salas de informática, não, né? Está restringindo a sala de informática. Não, né? A utilização de computadores em sala de aula é imprescindível para o desenvolvimento da educação infantil e deve ser orientada por um professor específico? Nada, né? Ela é importante, mas não é imprescindível, né? E nem tem que ser orientada por um professor específico. As escolas devem ter uma sala de informática para que os alunos da educação infantil tenham a possibilidade de conhecer recursos tecnológicos independente do contexto pedagógico. Não, o contexto pedagógico é sempre fundamental, sempre importante. E a aula de tecnologia, né? Ou de metodologias ativas, enfim, ela não precisa ser numa sala de aula. Hoje você tem tablet, você tem números, recursos, o próprio celular, né? Então, não tem necessidade de ser numa sala de informática e outra, né? O contexto pedagógico é importante. Olha o que diz a letra E, né? Então, vamos ver o que diz a letra E. O trabalho com a linguagem midiática na educação infantil, aí deixa eu só tirar que eu acho que eu estou na frente da questão, né? É aqui, finalzinho aqui. Eu diminuei minha imagem, ficou bem estreitinha ali. Deve promover o diálogo do bebê e da criança com as diferentes linguagens, não reduzindo a interação com os equipamentos como meros instrumentos técnicos. Descontextualizado, ó, essa nega essa, tá vendo? E desvinculados da experiência individuais e coletivas. Olha o contexto aqui, né? Então, veja que a alternativa E, que é o gabarito, né? Ela já nega esse aqui. Então, gabarito é a letra E de escola. Tranquilo, ó, isso é uma dica, ó. Essa nega essa, certo? Então, são duas que, se uma discorda da outra e ela também fala do contexto, né? Portanto, gabarito, letra E de escola. A número 3, ó, uma questão de BNCC. Falou código EI 02, E ou 03. É um exemplo de combinação alfanumérica que a Base Nacional Comum Curricular estabelece para organizar as aprendizagens em cada etapa de ensino da educação básica. Assinale a opção que indica corretamente o que significam, respectivamente, os pares dos códigos acima. Então, o que é esse EI? O que é o 02? O que é o EO? O que é o 03, né? Então, há EI etapa de ensino, campo de experiência, EO posição de habilidade, três grupos, faixa etária. EI campo de experiência, grupo por faixa etária, etapa de ensino, e três posição de habilidade. EI etapa de ensino, posição de habilidade, EO campo de experiência, e três grupos por faixa etária. EI campo de experiência, posição de habilidade, etapa de ensino, e grupo faixa etária. EI etapa de ensino, dois é grupo faixa etária, ou campo de experiência, posição de habilidade. Então, vamos lá. Questão chatinha, que cai. O que é o EI? Vamos ver. Primeiro, o que é isso aqui? EI. O que isso lembra? Educação infantil. Portanto, nós estamos falando da etapa de ensino. Aí aqui já caiu a B, que não é campo de experiência, e já caiu a D, que não é campo de experiência. Mas mantém aqui, etapa de ensino. E o número dois? O número dois significa o quê? Aqui, nesse código, que a BNCC usa. É campo de experiência? Não. É grupo de faixa etária? Sim. É posição de habilidade? Não. Posição de habilidade? Não. Já estamos com duas alternativas. Porque, por enquanto... Ah, não. Essa aqui já caiu também. Porque aqui caiu. Ah, então já era aqui também. Já era. Ixi. Então, já chegamos na resposta. Só tendo duas informações, nós já chegamos no gabarito. O eu é o campo de experiência, certo? E o três é a posição de habilidade. Olha como não precisou nem a gente saber os outros dois códigos. Foi só ali nos primeiros, né? Que a gente já chegou no gabarito letra E de escola. Está vendo? Isso aqui já caiu em prova, né? Então, é importante você saber. Tem também no canal uma aula sobre BNCC, onde eu falo um pouquinho dos códigos também. Então, vamos lá para número quatro. Ué, não muda? Mudou. Então, vamos para número quatro. Para a implementação da política de educação especial na perspectiva da educação, inclusive, é necessário que todos os profissionais da educação atuantes nas escolas se responsabilizem pelo atendimento de cada estudante alvo da educação especial. As opções a seguir apresentam recomendações do Conselho Municipal de Educação para as unidades de ensino sobre a implementação da política de educação especial, à exceção de uma. Então, é importante, ó. E na prova, né? A gente não pode usar marca texto na prova. Não pode, tá? Mas você vai colocar assim, ó. Exceção. Aí você vai riscar embaixo, né? Para você lembrar depois. Promover espaço de troca sobre educação inclusiva, bem como articulação entre professores e profissionais de apoio de família. E. Especificar no projeto político-pedagógico as ações para garantia do acesso, permanência, participação plena, desenvolvimento e aprendizagem do público-alvo da educação especial. C. Propiciar momentos e espaço de formação da equipe, dos colegas de participação, oportunizando a reflexão sobre os direitos humanos e respeito às diferenças. E. Solistar que os professores acompanhem pessoalmente seus estudantes com deficiência ou atendimento educacional especializado. E. Segurar a matrícula de todos os estudantes como direito inalienável, sendo vedadas quaisquer formas de discriminação ou cobranças indevidas para sua efetização. Eu fiz também um texto aí sobre uma análise dos transtornos do espectro, né? Falando do autismo lá, tem no canal também. Olha só. Promover, né? Exceção. Nós estamos procurando exceção, tá? Exceção. Promover espaço de troca. Legal, né? Articulação, professores, profissionais e apoio às famílias. Ok. Certíssimo isso aqui, né? Especificar no projeto político-pedagógico as ações para garantia do acesso, permanência, participação plena, desenvolvimento, aprendizagem. Tudo palavra do DNA da educação certinho. Propiciar momentos e espaço de formação da equipe, participação, reflexão sobre os direitos humanos e respeito às diferenças. Perfeito. Solistar que os professores acompanhem pessoalmente seus estudantes com deficiência no atendimento. Ah, não. Aqui está errado, né? Se a gente está procurando errado, exceção, nós já chamamos de UAE no contraturno, normalmente, e não precisa do professor, né? Da turma, porque a inclusão prevê a matrícula preferencialmente no ensino regular, né? Então, e o professor vai, tem que acompanhar o aluno lá no AE, não, né? Então, isso aqui está, essa é a exceção, o gabarito é letra D de dado, já achamos. E assegurar a matrícula de todos os estudantes com um direito inalienável, sendo vedadas quaisquer forma de discriminação ou cobranças indevidas para sua efetivação certíssimo. Olha uma questão importante, porque aí você já viu várias coisas que a inclusão tem que acontecer, né? Está colocada aí na A, na B, na C, na E, e o que não é essa coisa do professor acompanhá-lo, não. UAE no contraturno, tem o professor para fazer o atendimento educacional especializado, né? Portanto, como a gente estava atrás de exceção, achamos na letra D de dado. Vamos lá para a próxima, 5, de acordo com a instrução normativa da Secretaria Municipal de Educação, 26 de 2022, o programa São Paulo Integral, SPI, amplia, letra A, amplia a carga horária das disciplinas ministradas de 45 para 55 minutos com o objetivo de estimular a concentração e aumentar o nível do conhecimento dos estudantes, B, visa a promoção de experiências pedagógicas que contemplem aprendizagens multidimissionais e o desenvolvimento integral dos estudantes, ampliando seu tempo de permanência na escola, C, desenvolve atividades extras curriculares de língua, esportes, lazer e de tecnologias escolhidas pelos representantes do bairro, valorizando experiências além do saber escolarizado. D, redireciona o público-alvo da educação especial para instituições próprias, isso que para desenvolver suas habilidades é necessário atendimento especializado. E estabelece que se o número de escolas interessadas e aderir ao SPI superar o estabelecido pela SME, serão priorizadas com maior nível de desempenho dos alunos nas avaliações externas. E aí tem um documento que fala isso, o programa São Paulo Integral, então vamos analisar cada questão dessa, né? Bom, amplia a carga horária, isso que está dizendo o documento São Paulo Integral? Não. Não é isso aqui, não. Está errado esse aqui, não é. Não é isso que diz o documento. Desenvolve atividades extras curriculares de língua e esportes escolhidas pelo representante do bairro? Não, também não, né? Tem isso lá. Ah, isso aqui. Ele adiciona o público-alvo para instituições próprias? Não, aí vai contra a inclusão, né? É necessário atendimento especializado? Não, o aluno tem que estar na escola regular também, está errado isso aqui. Programa de Educação Integral tem que ser inclusiva também, né? Estabelece que o número de escolas em aderir ao SPI, superar ou estabelecer, serão priorizados com maior nível de desempenho dos alunos. Não, não tem nada disso lá no documento. É a letra B, né? Olha como a letra B trabalha as questões do DNA da educação. Olha só. Visa a promoção de experiências pedagógicas que contemplem aprendizagens multidimensionais. Ó, multi, né? Eu sempre falo que educação, palavras amplas, né? Multi, várias, desenvolvimento integral. Falo nas minhas aulas, a educação é inclusive, integral, interdisciplinar, né? Então, olha o IN aqui, né? Dos estudantes ampliando, nova palavra ampliando, ampliando o seu tempo de permanência na escola. Que beleza! Letra B de bola, né? Letra B de bola, esta é a correta, né? Então, vamos lá para mais uma. O currículo. Ó, a questão também aqui. O currículo da cidade do ensino fundamental referente à língua portuguesa preserva a subdivisão nessa etapa de ensino de nove anos em três ciclos. Assinala a opção que nomeia e ordena corretamente esses ciclos, né? Então, a letra A, o ciclo de alfabetização, que compreende os dois primeiros anos. O primeiro e o segundo, o transdisciplinar, envolve os três anos seguintes, terceiro, quarto e quinto. E o autoral, abarca os quatro finais, sexto, sétimo, oitavo e nono. O ciclo de alfabetização, os três primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro. Interdisciplinar, os seguintes, quatro, quinto e sexto. Integral, abarca os três anos finais, sétimo, oitavo e nono. Ciclo de alfabetização, compreende os três primeiros. Transdisciplinar, os três anos seguintes. E o integral, os três finais, sétimo, oitavo e nono, né? Três, três, três. D, o ciclo de alfabetização, compreende os dois primeiros, né? O interdisciplinar, os três seguintes, e o autoral, os quatro finais. E o ciclo de alfabetização, os três primeiros, o interdisciplinar, os três seguintes, e o autoral, os três finais, né? Então, gente, e agora, né? E agora, qual será a letra correta, né? Qual será a letra correta? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Questão número seis. Aqui, meu marca-texto, não, minha caneta, né? Ciclo de alfabetização, os dois primeiros anos? Não, né? Tá errado aqui. E aqui, ciclo de alfabetização, compreende os três primeiros anos. Primeiro, segundo, terceiro. O interdisciplinar, os três seguintes, quarto, quinto e sexto. E o integral, integral, é integral, né? É o terceiro, como é o nome do terceiro? É autoral. Então, o terceiro é autoral, sim, o terceiro é autoral. Então, olha só, aqui também integral, né? Vamos tirar. Aqui, o autoral, os quatro, não, né? Então, qual é a ordem corretinha aqui, ó? Letra E, letra E de escola, ó. Letra E. Os três primeiros, né? Três, três, três. O interdisciplinar, olha o in aqui de novo da educação, os três seguintes. E o autoral, que é do sétimo e oitavo. Olha aqui, ó, bonitinho pra você. Deixa eu botar na outra tela, olha aqui, artigo 22. E traz lá, ciclo de alfabetização, primeiro ao terceiro, né? É, depois do quarto, quinto e sexto, depois do sétimo e oitavo, é o autoral, né? É o ao, in, ao, né? É ciclo de alfabetização, interdisciplinar e autoral. Então, gabarito, letra E de escola. É importante essa questão aí também, tá? Pra você saber as divisões, né? Isso aqui é do currículo da cidade de São Paulo, né? Grande cidade de São Paulo. Então, tá aqui, tá no artigo 22, né? Bom, vamos lá. Número 7. Número 7 pegou muita gente essa questão, hein? Leia o fragmento a seguir. Até o ano de 2017, o Brasil contava com uma legislação migratória. Ou aprovada em 1980. E tem que ter atenção na leitura, gente, ó. Essa legislação era até 2017. Veja a questão. Em meio a um regime de que há entrada e permanência de imigrantes no país e o seu acesso a direitos fundamentais, excluindo a população migrante indocumentada do sistema de ensino brasileiro. Então, assinale a opção cujo os itens completam as lacunas. Então, muita gente acabou errando essa questão por falta de atenção, né? Porque ela tá falando do passado. Ela não tá falando das políticas atuais, que existe uma série de documentos sobre os imigrantes, né? Que atendem todos os imigrantes, que incluem, que acolhem. Não, ele tá falando de outro tempo, né? Olha só, é a letra A. Estatuto do imigrante, concessão, autorizável e garantia. Então, o Estatuto do imigrante foi aprovado em 1980. Entra, Estatuto do estrangeiro, exceção, restringia, cerceava. C. Estatuto da população, deslocamento, inovação, ampliava, aprovava. E. Estatuto da pessoa em trânsito, liberdade, discutia, ampliava. E. Estatuto do imigrante, exclusão, restringia, proibia. Então, qual é a alternativa? Aí você vai falar assim, professor, nessa aí eu pensei nas palavras, né? Exclui, inclui e tal. E aqui, gente, aqui é diferente. Por quê? Aqui nós estamos falando da década de 80. Na década de 80, o DNA da educação não era esse, né? O DNA da educação era exceção, exclusão, né? Exceção, exclusão, restrição. Por quê? Em 80 ainda vigorava o regime, né? Em domínio dos militares, tá? Então, nós estamos falando aqui do Estatuto do estrangeiro, né? Em meio a um regime de exceção, que restringia a permanência de imigrantes no país e cerceava o seu acesso a direitos fundamentais, tá? Então, nós estamos falando, né? Aqui, até seria correto colocar aqui imigrantes, né? Melhor, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma legislação restritiva, porque ela era de 80. A de 2017 pra cá, né? Inclusive, a Prefeitura de São Paulo tem vários documentos nisso, nesse sentido, né? Ela é um estatuto de inclusão, de respeito, né? De acolhimento. Portanto, aqui é letra B. Por quê? Nós estamos falando de uma legislação antiga, né? Até o ano de 2017, o Brasil contava. Não conta mais, né? Mudou. Então, era o Estatuto do estrangeiro, que era exceção, restringia e cerceava o acesso dos estrangeiros, tá? Então, portanto, letra B. Muita gente acabou errando essa questão. Vamos aqui pra número 8. De acordo com a recomendação CME de 2 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para educação especial, na perspectiva inclusiva com abordagem específica na Rede Municipal de São Paulo, assinale a afirmativa correta. A. Os educandos com necessidades especiais merecem atendimento diferenciado, de caráter obrigatório, e instituições especializadas de ensino garantidas pelo poder público. B. A pessoa com deficiência é uma terminologia ultrapassada, de caráter pejorativo, que denota uma concepção de doença sob o olhar biológico e médio. C. Os educandos com os transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, passaram a ser incluídos na rede regular de ensino, a partir de 2013, com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases, de 1986. B. A deficiência é um conceito de evolução e envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária, depende de a sociedade assumir sua responsabilidade no processo de inclusão, e a inclusão de sujeitos com necessidades especiais no sistema de ensino é realizada mediante a vontade e autorização da família, de acordo com o laudo médico. Então vamos lá, né? Vamos lá, Caritinho aqui. Olha só. Primeiro, quando fala que os educandos com necessidades especiais, eles merecem atendimento diferenciado em instituições especializadas, eles preferencialmente no ensino regular, né? Não é para segregar eles, é no ensino regular. A pessoa com deficiência é uma terminologia ultrapassada? Não, é a terminologia atual, né? Que veio a substituir portadores de necessidades especiais. Agora é pessoa com deficiência. Portanto, não tem nada de terminologia ultrapassada, é atual. Os educandos com transtornos globais, desenvolvimento de autosabilidade, superdotação, passaram a ser incluídos na rede regular de ensino a partir de 2013, com alteração... Não, está errada a data aqui também, né? Então, não, não é isso aqui. Portanto, está errado. E a inclusão de sujeitos com necessidades especiais no sistema de ensino é realizada mediante a vontade e autorização da família? Não, é obrigação, né? É, ensino é obrigatório e não tem nada a ver com laudo médico aqui, né? Portanto, o gabarito dessa questão é letra D. A deficiência é um conceito em evolução e o envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende da sociedade assumir sua responsabilidade no processo de inclusão. Toda a sociedade, né? A gente precisa entender a importância da inclusão. A gente... Eita, eu fiz fazer a letra D, ficou tão feio. A gente precisa entender que as pessoas com deficiência vão viver numa sociedade real e, portanto, elas participarem da escola de forma plena, no ensino regular, né? E terem todas as oportunidades, assistências, enfim. E a sociedade precisa promover isso, né? Garantindo emprego, garantindo acessibilidade, garantindo tudo isso para que realmente a inclusão ocorra de forma ampla, sem restrições, tá? Por isso, o gabarito letra D de dado. Vamos lá. Número 9, LDB. Questão da LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, estabeleceu as diretrizes e as bases da educação nacional e, em seu artigo 3, apresentou os princípios básicos sobre os quais o ensino deve ser ministrado. A LDB foi atualizada pela Lei nº 12.796, de 2013, que inclui o seguinte princípio de ensino. A. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. B. Respeito à liberdade e à pressa e à tolerância. C. Consideração com a diversidade étnico-racional. Racial de aprimoramento do profissional da educação escolar e valorização da experiência extra-escolar. Questãozinha, né, que é meio decoreba e tal, mas fala das... Parte das mudanças que teve na LDB, né? E essa mudança particular que ocorreu em 2013, né? Depois tiveram outras já, tá? Inclusive tem uma bem recente. Essa pluralismo de ideia, ela sempre teve ali nos princípios, eu respeito a liberdade também. E quando ele fala, né, dessa questão aí de um novo princípio que surgiu, a gente tá falando aqui da consideração com a diversidade racial, né? Letra C, que foi pela Lei 12.796 de 2013, né? E aí, depois teve outras alterações, né? Mas essa lei específica tá falando da diversidade étnico-racial, né? Pois eram atualizações também nos princípios, inclusive uma bem recente agora. Então, letra C, né? Ah, precisava saber aqui a lei e tal, mas se você olhar os princípios lá, você vai ver que os últimos, as alterações, né, elas são mais recentes, aí você conseguiria lembrar a diversidade étnico-racial e tal, né? Uma questão mais decorada, de decorar, né? Essa aqui é cheia de punzinha, mas coloquei pra vocês ficarem atentos. Vamos lá, 10, né? A gente tem que estar preparado pra tudo. Como eu falo, eu gosto muito de comparar concurso com futebol, né? Quando a gente vai jogar, a gente tem que estar preparado pro campo ruim, pra chuva, pro adversário, que vai bater na gente, né? Vai jogar duro. A gente tem que estar preparado pra tudo isso. E no concurso tá diferente. A gente tem que estar preparado. Às vezes tem som lá fora. Às vezes alguém fica batucando um lápis, te irrita, fica batendo o pé na sua cadeira, comendo cheetos queijo atrás de você, né? E aquele ofandango... Então a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Pra tudo, pro calor, pro frio, pro barulho, né? Enfim, concurso é assim mesmo. Pra banca também, banca ruim, banca boa. 10, assinale a opção que descreve corretamente a função da base nacional comum curricular. A. Implanta políticas públicas de caráter educacional em âmbito nacional de acordo com os princípios do governo vigente. E. Garante o acesso colar dos estudantes nos três níveis de ensino, educação infantil e ensino fundamental e médio. C. Estabelece e executa as leis e normas curriculares para cada segmento da educação. E. Asegura a permanência dos estudantes no ensino público, seja ele federal, estadual ou municipal. E. Colabora para a superação da fragmentação das políticas nacionais. É uma questão de BNCC, questão básica, né? E aí remonta aquela discussão. Por que a gente tem que ter uma base nacional comum curricular? Que estava prevista, inclusive, na LDB. E demorou para aprovar a BNCC, né? Com todos os problemas e defeitos, finalmente a gente tem uma base nacional curricular. Porque, veja, nós somos um país, né? Um país gigante, de dimensões continentais, onde as pessoas mudam de estado, né? De repente você está lá no Amazonas, resolveu vir para São Paulo. De repente você está em São Paulo, resolveu morar no Ceará. De repente você está no Ceará, resolveu morar no Rio Grande do Sul. Enfim, as pessoas mudam. E aí, como é que ficava o aluno? Muda para um estado, é tudo diferente. Tudo, né? Educação muda. Embora tenha mudanças, porque tem o contexto local e tal, era preciso ter uma base nacional comum curricular, né? Porque o país tem que ter isso. Então, não é princípio do governo vigente. É uma política pública, né? Política pública, de estado. Ela não tem esse objetivo aqui, não é o papel da BNC, garantir ensino fundamental, infantil, médio. Não, a gente tem outras leis que falam sobre isso. E ela também não executa as leis e normas para cada segmento, não é isso. Nem assegura a permanência dos estudantes. Ela colabora para a superação da fragmentação das políticas educacionais, porque tendo uma base nacional comum, né? Por isso que ela vai colaborar na superação dessas fragmentações da educação brasileira. Portanto, gabarito, letra E, né? Esse é um dos principais objetivos quando se pensa numa base nacional curricular, né? Se tem uma base, né? Isso mesmo, né? Eu ia falar padrão, mas padrão não é uma palavra boa. É uma base ali para sustentar a educação brasileira, né? Porque seja no Piauí, seja no Maranhão, seja no Paraná, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, você tem que ter ali uma base comum, né? Então, por isso que surgiu a BNCC para superar essa fragmentação, porque cada estado era meio bagunçado o negócio. Ainda não está 100%, mas já melhorou bastante, né? Número 11, olha que questão enorme, né? Leia o trecho a seguir. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa educação integral. Currículo da cidade em todas as suas etapas, modalidades e forma de atendimento orienta-se pela educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida, sua formação como sujeito de direitos e deveres. Comprometida com o exercício da cidadania. Comprometida com o exercício da cidadania. A ponto, né? Fui lendo e esqueci o ponto. É, tal. Aí, documentos, secretaria, educação integral, papapá. As definições a seguir referem-se às dimensões para a formação dos sujeitos de acordo com a concepção de educação integral, à exceção de uma. A cenário. Aí, você vai lá, né, com o seu lápis e já marca aqui, ó. Exceção. Né? Por quê? Se você não marca, gente, você esquece e acaba depois marcando errado. Né? Então, vamos lá. Exceção de uma. A, intelectual. Refere-se a todo o processo de apropriação das linguagens, do conhecimento, da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica, da leitura do mundo e da capacidade de acessar e produzir conhecimento. B, moral. Refere-se ao conjunto de normas e padrões pessoais de conduta do indivíduo que o fazem distinguir entre o certo e o errado de acordo com os modelos de comportamento para que possa se relacionar e viver em sociedade. C, cultural. Refere-se à diversidade das expressões simbólicas, incluindo artes, letras, modos de vida, formas de viver em comunidades, sistemas de valores, costumes, crenças, ritos tradicionais e contemporâneos. D, emocional. Refere-se às questões de autoconhecimento, autoconfiança, capacidade, interação, sentimento, pertencimento, buscando romper a lógica do individualismo e da competitividade e sem solidariedade. E, física. Refere-se ao padrão no contexto multicultural, levando em conta a relação do corpo e suas emoções, superando o padrão psicobiológico que vai além do autocuidado, da atenção, a saúde e da prática de atividades físicas. Então, vamos ver qual que não é, né? Intelectual, ok, está correto, exatamente, né? Então, está lá dentro da educação integral, formação plena da pessoa, plena, né? Todos os seus aspectos, intelectual, cultural, emocional e físico. Aí, esse moral aqui, por que que não é ele e por que que esse é o gabarito da questão? Por que é que fala, ó, conjunto de normas e padrões pessoais de conduta do indivíduo que o faz distinguir entre o certo e o errado de acordo com modelos de comportamento, né? Então, assim, a sociedade, ela é plural, ela é diversa, né? Então, o conceito moral, ele, ele, o jeito que está colocado aqui é como se fosse padronizar, né? As pessoas, colocar todo mundo numa caixinha, e não é isso, né? Não é isso. O conceito é outro, né? Seria o ético o correto para avaliar o que é certo ou errado, a questão ética, né? Diante de determinadas situações, de determinados comportamentos, isso pode variar muito, né? O que é certo para uma pessoa pode ser errado para outra, dependendo, por exemplo, da sua concepção religiosa, né? Filosófica, de vida. Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui de transfusão de sangue. Existe uma religião, né? Que não permite, não aceita, vamos dizer assim, a transfusão de sangue por uma visão que ela tem religiosa. Aí alguém vai falar assim, ah, então vai deixar a pessoa morrer? Isso é errado, né? Aí tem gente que vai falar assim, não, mas na concepção dela, da religião dela, isso é certo. Então, né? Esses modelos de comportamento podem servir para uma parte da sociedade e podem não servir para outra parte da sociedade, né? Então, é justamente por isso que a letra B não é a correta, né? Então, se deu para entender o exemplo, se não deu, vocês coloquem aí. Eu podia dar outros exemplos, né? Pessoas que não comem, sei lá, pessoas que, deixa eu ver outros exemplos aqui, de padrões mesmo de vida, de valores, enfim, né? Então, tem gente que tem um modelo de comportamento, tem gente que tem outro, né? É claro que a gente tem que discutir com os alunos, né? Questão ética, valores importantes como a vida, a preservação da vida, do respeito, da solidariedade, é que são aqueles valores que a gente chama de universais, né? Comuns aí, certo? É isso. Bom, vamos lá. Coloquei aqui, olha, uma questão dissertativa para você. Olha, o racismo, né? E tem um... Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Inclusive, fala muito aí do Silvio Almeida, que hoje é ministro, que escreveu um livro chamado Racismo Estrutural, e que ele está naquela... no livro, no documento da Prefeitura, Manual Antirracista, né? Então, importante ali. O racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e atalhos familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Sua dimensão estrutural explica-se pelo fato de comportamentos individuais e processos institucionais que derivaram de uma sociedade em que o racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e lhe parece legado pela tradição. Entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo onde o grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Por mais que calar-se diante do racismo não faça de um indivíduo moral e ou juridicamente culpado e responsável, certamente o silêncio o torna ético e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Olha aquilo que eu acabei de falar, né? Estava falando de moral e de ético, ó. Não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável. Mas a questão é ética aqui, né? É mesmo? A questão é ética. Pela manutenção do racismo. Por isso, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de postura e adoção de práticas antirracistas. E aí, a questão traz lá, identifique os aspectos que caracterizam a natureza estrutural do racismo segundo o autor citado. Então, você vai ali dentro do texto, ele vai falar, né? O racismo é parte de um processo social e que parece legado pela tradição. Então, o que acontece, né? O racismo, ele está projetado ali na estrutura brasileira mesmo que a gente fale, ah, não, não há racismo, não sei o quê. Tem gente que fala isso, né? Inclusive, no meu canal lá, uma moça gostou disso. Ah, eu não acho que tem racismo. Mas tem, né? Então, assim, o racismo no Brasil, ele está incorporado ali nas visões das políticas públicas, muitas vezes, na representação dos negros na TV, nas principais postos de trabalho, nas profissões. A gente tem aí uma história de escravidão toda, né? Um contexto, as ações da polícia, por exemplo, aquele que é suspeito, enfim, enfim, Então, tem toda uma construção que foi feita, né? Que vem aí num histórico que criou essa estrutura brasileira de sociedade que tem o racismo incorporado e que, muitas vezes, as pessoas querem suavizar, né? Ah, não, isso aí não foi, isso aí não. Uma vez na escola, uma mãe me questionou, ah, mas só porque ele xingou o outro de macaco, sim, porque a tentativa de naturalizar as coisas, oh, não, isso aí é bobagem, né? Não, isso aí é coisa de criança, coisa de adolescente. Então, as pessoas, elas tendem a querer amenizar, né? Minimizar as situações. E aí, isso é o problema, né? Então, o racismo tem uma questão estrutural que acontece no Brasil, tanto na política, na economia, né? No jurídico, na atuação da polícia, enfim, a exclusão, né? E aí, essa natureza estrutural do racismo que ele está colocando, né? Então, a estrutura social, política, econômica, jurídica do país, tá? Dois, e tem lá no meu vídeo que eu vou colocar o link aí pra vocês, eu falo muito disso, né? Então, questão que pode aparecer aí. E, claro, você tem que escrever isso, né, gente? Qual o melhor exercício é você escrever, tá? Ah, eu queria uma resposta pronta. Não serve. É bom você escrever. pega essas ideias, escreve, faz um textinho, porque isso é assim que a gente aprende a escrever, escrevendo. Então, vou lá, vou lá, a natureza estrutural do racismo, segundo o Silvio Almeida, Tal, 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 papai, você pode dar até um exemplo, né? Não é pá, tem que escrever uma redação aí, tem que ficar atento às instruções da prova, quantas linhas é permitido, né? Isso tudo vem na prova, então você tem que seguir ali. Bom, quantas linhas eu tenho que responder isso? Tenho que me preparar. Dez linhas, cinco linhas, né? A dois, apresente duas modificações incluídas a partir de 2013 na legislação referente às diretrizes da educação nacional brasileira, a fim de valorizar a identidade sócio-raciais historicamente marginalizadas e contribuir para a adoção de práticas antirracistas. Aí você podia ter várias respostas, né? Inclusive, você apontar o documento da própria prefeitura de São Paulo, né? Ah, aqui está falando a partir de 2023 na legislação, né? Então, na legislação, por exemplo, você tem a aprovação da lei 10.639, né? 10.639 de 2003. O que essa lei vai fazer? Ela vai incluir a temática da história e cultura afro-brasileira, né? A 10.639, tá? Que é uma alteração que teve a LDB, né? Então, essa é um dos exemplos, né? Para a adoção de práticas antirracistas, né? É um exemplo, tá? Foi a partir de 2003, justamente, o corte que ele dá aqui, né? Tem aquela alteração lá de 2013 que nós vimos aí na questão, né? Inclui lá a questão da diversidade e da étnica racial. Também você poderia citar essa, inclusive tem a questão lá. Você poderia falar do Estatuto da Igualdade Racial que é a lei 12, 12, 12, 12, 288, é isso. Estatuto da Igualdade Racial também poderia ser citado aí, né? O Estatuto da Igualdade Racial. Então, olha aí, são duas leis. Professor, eu não ia saber lembrar o nome das leis. Aí você poderia colocar em geral, tá? Alteração na legislação referente à inclusão da história. Não precisa citar o número da lei. Eu estou citando para vocês, para vocês, inclusive, se quiserem ir lá olhar a lei. Mas você poderia citar. Precisa escrever a lei? Não. Você precisa falar que teve mudança. Você poderia falar que São Paulo tem esse documento que também é importante na prática, antirracista, vai lá, pá, né? Então, você poderia citar isso. Precisa ter o número da lei? Não. Aí você pode colocar foi alterado na LDB os princípios, né? Diversidade, étnico, racial. Ponto. É? Você precisa citar o número? Não. Você precisa escrever que você conhece que houve alterações, que ocorreram alterações, né? E poderia citar aí, tem várias, né? Mas eu citei aqui algumas, né? A 10639, a 228, alteração da LDB depois também lá nos princípios, o estatuto da igualdade racial, né? São algumas. E aí a terceira é descrever sucintamente, né? Sucintamente. Uma proposta de atividade que aborde a temática do racismo, indicando a que anos se refere quais são seus objetivos de aprendizagem. Olha que legal, esse é um bom exercício pra você. Pensa uma proposta, né? De atividade antirracista, e aí a que ano você vai colocar? Eu não queria responder essa pra fazer vocês pensarem nisso, escreverem, né? Porque às vezes quando a gente responde as pessoas... E depois a gente pode até, se vocês quiserem, eu posso até comentar. Mas eu, por exemplo, quando era professor de História, Sociologia, Geografia, essas aulas que eu ministrei durante vários anos, uma vez eu fiz um trabalho com fotos, né? Peguei um monte de foto, um monte de foto, e trabalhei com o nono ano, trabalhei com o ensino médio, era um monte de foto, tá? Um monte de foto de negros e brancos. E um monte de profissão, né? Papéis com profissão, neurocirurgião, jogador de futebol, cantor de samba, coloquei várias profissões, várias, né? Médico, engenheiro, e de propósito, eu peguei e coloquei, por exemplo, o... Carcar... Na época ele não era tão conhecido, aquele neurocirurgião americano, né? Negro e tal. E coloquei ele, coloquei neurocirurgião. Você acha que alguma classe colocou um neurocirurgião negro? Não. Por quê? É a visão de que o neurocirurgião é branco. Então, o que nós fizemos? Depois dos resultados, nós debatemos, né? Porque muita gente colocou, ah, ele deve ser vigia, né? Colocou profissões que normalmente são as estereotipadas, né? Ah, fulano de tal é cantor de pagode, é funkeiro, então, jogador de futebol, né? Eu até conto numa das aulas o caso real de um juiz, né? Um juiz negro, primeiro juiz negro e tal, aprovado lá, juiz de direito, né? E aí ele estava indo com o carro dele, um Monza, na época, em 1980 e pouco, que era um carrão, né? Um Monza. Não sei se vocês conhecem. Mas era um carrão, na época. E ele foi parado numa blitz, né? E o policial perguntou, qual é a sua profissão? Ele falou, juiz. Aí o cara falou assim, juiz de futebol? Por quê? Na cabeça do policial, o cara negro no carrão, podia ser juiz, né? Ele falou, não, juiz de direito. Aí apresentou a carteirinha, Documento da OAD. É claro, o policial ficou todo sem graça. Mas, o que que acontece? É a história, né? Estereotipada, da visão estereotipada. Então, eu discuti isso com os alunos, discuti senso comum, estereótipo, por que que as pensam assim, por que que a sociedade é isso, por que que existe isso, por que nós pensamos assim, por que que relacionaram assim, por que relacionaram essa foto a essa foto. E eles foram fazendo uma bela reflexão. É uma bela reflexão que saiu muitas coisas boas. Existem atividades que você pode fazer com crianças pequenas, né? Sobre preconceito, como, por exemplo, a história do cabelo ruim, né? Muita gente fala isso. Outro dia, tava numa situação da família, ali, né? No almoço, e aí uma pessoa falou, ah, porque fulano tem cabelo ruim. Eu falei, não, ninguém tem cabelo ruim. Existe cabelo caracolado, existe cabelo liso, né? Mas não existe o cabelo ruim. Então, isso é uma coisa que você pode fazer ali, mas com as crianças, uma vez, eu também falei pra uma mãe na entrada, ela falou assim, ah, é porque a menina tá tirando o sal dela porque o cabelo dela é ruim. Não, o cabelo dela não é ruim, o cabelo dela é bom, né? É cachado, é bonito, sabe? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que ir desconstruindo, né? Porque isso não é que é que vem, né? Ali, e a gente, se a gente não desconstrói isso, vai somando a essa ideia racista que existe na nossa sociedade. Então, a gente precisa desconstruir isso, né? E essa é uma desconstrução difícil, porque como ela passa pela estrutura social, ela só vai sendo desconstruída à medida que a gente vai tendo aí políticas de inserção, como as políticas de cota, o negro, a gente vai tendo médicos negros, engenheiros negros, professores negros, gerentes negros, chefes negros, isso não é no Brasil, né? No Brasil tem esse racismo e tem nos Estados Unidos também, mas é muito diferente, daria uma aula, a gente fala das diferenças do racismo no Brasil e do racismo americano, né? Mas, nosso foco é no Brasil, então, é o conceito, né? Do Silvio de Almeida, do racismo cultural, é o que está embasando o documento de São Paulo. E aí você podia pensar uma atividade, escreve, né? Escreve, que é bem bacana você fazer esse exercício, de escrever, para você se preparar para a prova, para chegar lá, e não estar escrevendo pela primeira vez uma questão assim, desse jeito colocado aqui, tá bom? É isso, gente! Bastante! Né? Então, grande abraço, espero que essa aula ajude vocês, né? A intenção é dar uma... É um respiro. Eu preparei questões difíceis mesmo, tá? Assim, não é que eu preparei, eu peguei questões um pouquinho mais complicadas, então, não fique desesperado com relação à prova, tá bom? Deve vir mais tranquilo lá, tá bom? Grande abraço, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!